Pé, E-D-J-R Sarradeira é só aqui no MD, frisou Único original Ela vem na cavalgada, toda tatuada Arra, mexicana Avalanche, mexicana Toma, 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 toma Oixa, oixa, oixa a cavalgada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Oixa, 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 o Tame chamando de professor Tame que na cama eu sou perverso As vezes que só quero beijinho Na bolha que só quero sexo Te pego o culpinho do prazer Nas tendidade você caiu Sabe que o pilo é perverso Sabe que o pilo é perverso Sabe que o pilo é perverso Você fica toda sonhadinha, me chamou o tronco Me chamou o tronco, me chamou o tronco, me chamou o tronco Tá me chamando de confestor, sabe que na cama eu sou perverso Ô novia, ô novia, hoje eu vou te avisar Ô novia, ô novia, hoje eu vou te avisar A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertão, que caiu no vento da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertão, que caiu no vento da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é que você me deixou Amor, tô morando na rua, por causa do que você falou Nós pega, nós empurra E se um dia babar, deixa a porra estancar Ela me quer, só que não me divide Meu celular desligado, não mente Eu tô cansado, quero me divertir Eu tô cansado, quero me divertir Quer me encontrar, tô no MD cuspite Fumando, com a barra, tá bebendo uísque Fecha a rosa olhando pra mim E só pedindo esse mais um pouquinho Repórter o J.A.R. Claro, mas certinho Me pediu pra entrar na minha base No momento que vai, já me bate No momento que vai, já me bate Eu te coloco, como você gosta Seu gosto de vó, bora pra acabar Quando ela se derra de vó Viz pra ficar a sua memória Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Eu fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vamo voltar pra favela Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Eu fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Mulher, eu sei que você quer que a testa Eu vou descer Desce com a testa Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo Da bunda grandona Vessa cavalona Vessa cavalona Fica rogando por cima, jogando essa roda sua, essa roda não Fica rogando por cima, jogando essa roda sua, essa roda não Essa é mais uma do dele, DJ Fica de pato, fica de pato, fica de pato Ela quer os amigos da p***, ela só quer da p***, para de pato, flexona Vem maré, feia, feia Fica de pato, fica de pato, fica de pato Fica de pato, fica de pato Por minha nota é me drink Fica de pato, fica de pato Por minha nota é me drink Vamos sair Pobá já padrou na fã Pobá já padrou na fã Pobá já padrou na fã Oi, oi, Imaiá Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Se tá gostosinho que eu pego a pose de malandro Me julgando, julgando, julgando O cara que ela fez comigo, desceu pra bandida Sem medo de se apaixonar na cama Meu rumo que ela chama, se conheceu piru O cara que ela fez comigo, desceu pra bandida Sem medo de se apaixonar na cama Meu rumo que ela chama, se conheceu piru Meu rumo que não nasceu pra morar Oi, oi, imaia Aí depois que eu vinguei solteiro agora ninguém me segura Essa cachaça pingue Essa cachaça pingue Essa cachaça pingue Essa cachaça pingue Voz xinxê não vai mais te chamar VN da glória Voz xinxê vai te chamar o brabo O brabo do Youtube O que sabe se eu tô solteiro ou se eu tô morna Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Essa cachaça, 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 essa cachaça pingue VN da glória Essa cachaça pingue VN da glória Essa cachaça pingue VN da glória VN da glória danceaderna Coitad-pa-cent deleg Essa menina é um puro Tá lentos, d-centro Chega mãozinha pro voto Quem tá enloquecendo O menino pra buru-tai, eu tô pensando Eu como o tempo ao corpo, quem traia? Que sendo, buru-tai, buru-tai, buru-tai Gosta de bailar, buru-tai, buru-tai Gosta de bailar, buru-tai Quando eu voltar no beat, eu faço o balão da pianeta Tá batido na dor, eu vi, não vou dançar Certo da revolta, pra cá Tocando os cobaias, beat, jogando na cara Na mirada, o flash da fama, nós mete, marcha Se faz, nasce, tromba, nas melhores e voada E tu faz stories, ponta no minhago Se faz, de santa, mas eu sei que cê salva Se faz, de santa, mas eu sei que cê salva Tocando os cobaias, beat, jogando na cara Na mirada, o flash da fama, nós mete, marcha Se faz, nasce, tromba, nas melhores e voada E tu faz stories, ponta no minhago Se faz, de santa, mas eu sei que cê salva Se faz, de santa, mas eu sei que cê salva Se faz, de santa, mas eu sei bobo Vem com o bode, vem com o bode, vem com o bode da 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 b Tchapai, 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 tchapai Ela quer se mover com o envolvido, quer se mover com o tchapai Quer se mover com os malvadão, tão paixote, pega o tudo, sarro no menor, tá de cá Tão sarro no menor, sarro no menor, sarro no menor, que tá de cá Tão sarro no menor, sarro no menor, que tá de cá Sarra, 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 sarra Rê no menor, sarra o não é menor que diz G chills Oi, u lá, lá, ó o que me dá Oi, u lá, lá, ó o que me dá N da gloria Oi, u lá, ó o que me dá Oi, u lá, lá, ó o que me dá DJ JR do MD Eu brotei aqui no Turano E foi tudo bem, de repente Eu brotei aqui no Turano e foi tudo bem de repente Do nada brotou novinha jogando a boda pra trás e pra frente Mordendo o dedinho E agora mudou Pa frente e pra trás Vai, 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 vai Certa com a bunda Vai, 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 vai Colhar pra mim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Colhar pra mim Vai, vai, vai Pega o telefone Bota pra gravar Só ensaio tá Joga o rabão na tela Para as novinhas do asfalto Ou para as novinhas da favela Joga o rabão na tela Para Tira o cabelo da cara E Joga o rabão na tela Joga o rabão na tela Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai pensar do moço Vem jogando e vencendo em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai pensar do moço Vem jogando e vencendo em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai pensar do moço Vem jogando e vencendo em mim gostoso Eu, sem nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Se eu pedir pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, vinda se ventila lá, mas vem merda sem roupa Desano entender qual o poder dessa garota Aba, 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 proverbial Da, ai, 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 ai Uy, não, vou ser, botando em chacun Rap, vinda se ventila lá, mas vem merda sem roupa Dia, vem merda sem roupa Desano entender qual o poder dessa garota Aba, aba, ascenden lixo Ama, aba, presidente Desce, desce, só mais um pouquinho Luka, venda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a bolsa do ar Vai, vai, vai Luka, venda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a bolsa do ar Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fui escurir Ele me fez fazer, baby Me fez fazer, baby Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fui escurir Ele me fez fazer, baby Me fez fazer, baby Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da baba foi nós que eu sou Toma as amiguinha que vai dar caô Toma as amiguinha que vai dar caô Me pega, me pega, vem nos tem no jeitinho De frente ao bigode, bigode, bigode Não fui nem assim Tu me fez, baby Tô me vendo, baby Olha o meu ovo, meto que ela desce 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 Canta, canta, canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 c Que eu não presto, que eu gosto de peixão Que a minha vida é puta, que eu não vou mudar porra Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Antes eu tava na puta, eu disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu enjoquei, acredito Vai mentindo hoje, enjoquei, acredito Vai mentindo hoje, enjoquei, acredito Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolho Acho see que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta A torre da Pedrinho, que hoje tem, 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 tem A torre da Pedrinho, que hoje tem Oi, Miami Vem que branca comigo, vê que eu já estou baixo A torre da Pedrinho, que hoje tem O dançado aí, Miami A torre da Pedrinho, oh This is one day, crazy Thinking about the way I want Oi, oi, Miami Elas vão subindo, elas vão descendo Vem fazendo o movimento Para, de, para, de, para, de, para, de, para, de, para De com, quatro por cima Estou por baixo, é sequência de Vapo, وا, 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 وا Só uma sequência, deva por Uma sequência, deva por De, quatro, de lado, por cima, pal By the way I wanted the heartbreak joke Don't show up, don't come out Don't talk everything now Taca-taca-taca-taca-taca no chão Joga peteca, peteca, aqui na favela Joga peteca, 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 peteca Joga peteca, 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 p Mate... Joga a bunda no join. Olha como é que ela mete odi Olha como é que ela mete odi Ela chega pra qualquer lugar Olha como é que ela mete o suficiente Você vai jogar uma paca Olha como é que ela mexe pra paca 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 Braca no show Joga peteca, peteca, peteca aqui na favela Joga peteca, peteca, peteca aqui na favela Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau